Programa Pense Alto. Oferecimento... Olá pessoal, está começando o seu programa Pense Alto. Pense Alto, você já sabe, é o único programa do setor automotivo de Sorocaba e toda a nossa região. É aqui no Pense Alto que você sempre vai encontrar as melhores ofertas do mundo automotivo. Preparamos aquilo que há de melhor neste setor para que você, nosso telespectador, faça sempre o melhor negócio. Logo no início do programa, já convido você a entrar no nosso portal que já é sucesso em todo o país. Pensealto.com.br, também vale a pena lembrar, estamos em todas as redes sociais. Fique ligadinho, muita coisa bacana acontecendo, momento de relaxar e planejar com a sua família para comprar um carro novo ou então fazer a manutenção do seu veículo. Neste momento, eu, Rita Merígio, convido você, sua família, seus filhos a conferir a partir de agora o meu, o seu, o nosso programa Pense Alto. Barato é no Barateiro, daqui a pouquinho no Pense Alto. Pense Alto. Olha a calha de chuva a partir de... A partir de 43 reais. É muito barato demais. Daqui a pouquinho no Pense Alto. Junto com o Barateiro. Vem você também para o Barateiro. A loja que ama você. Vem. O maravilhoso Fox Rout 1.6, ano 2006, 22.900. Já, já, aqui no Pense Alto, use automóveis. Se liga aí. Pensealto.com.br, o mais novo portal de classificados de veículos da nossa região. Comprar, vender, fazer a manutenção do seu veículo e a simulação da parcela do seu novo carro. Acesse agora. Pensealto.com.br Aqui na Ciclocesa você encontra a melhor marca de bicicleta. Good9. E vamos lá as promoções. Vem cá, pessoal. Bicicleta super barato. Da First você encontra aqui na Ciclocesa. Bicicleta de carbono. Speed, mountain bike. Você encontra onde? Aqui na Ciclocesa. Olha que bacana também, pessoal. Olha aqui. Vistuário em geral. Olha que show de bola. Vistuário em geral. Sapatilha, camisa. Completa. Você encontra onde? Aqui na Ciclocesa. Olha esse óculos também. Que show de bola, pessoal. Óculos que enverga. Olha que show de bola. Enverga. Lente em alto, entorta, certinho. Na promoção, R$59. Você encontra aqui na Ciclocesa. E vamos lá. Olha só. Vamos continuar, pessoal. Olha que show de bola. Garrafinha térmica. Garrafinha térmica. Você encontra aqui na Ciclocesa. Linha de bicicleta 29 completa. É aqui também na Ciclocesa. E olha que show. Vamos falar de uma promoção. Olha que bacana essa bike. Bicicleta Good 9, aro 26. Inteira, roletada. Completassa. Com alavanca de toque. Câmbio dianteiro, traseiro Shimano. Com suspensão. Por apenas seis parcelas de R$125, pessoal. É quase de graça. Ou R$710,00 a vestir em A. Para levar mesmo. Não pode perder essa promoção. Essa loja se encontra na Avenida Itabuú, número 605. Telefone 323-12229. Pensou em bicicletas de qualidade? Em Sorocaba, região, só tem um lugar. Ciclocesa, Good 9. Corre para cá. São 22 anos de procedência. A melhor avaliação do seu usado. Estamos falando de Auto 7 Veículos aqui. No seu programa, Pense Alto. Imponência total e absoluta. E, é claro, as melhores ofertas dessa semana foram escolhidas a dedo para você fazer o melhor negócio. Por isso, a primeira oferta de hoje, eu falo de carro bacana, está aí na sua telinha Saveiro Titã. 1.6 completíssimo ano 2008. Apenas R$3.000,00 de entrada e a primeira parcela de R$399,00. Cris, vamos agilizar porque tem muito carro aqui na loja hoje. O estoque está aí, ó, prontinho para você. São mais de 300 oportunidades para você realizar o sonho do carro novo. Space Fox, lindo, maravilhoso carro para a mulher. 1.6 completíssimo ano 2008. R$3.000,00 de entrada e a primeira parcela de R$399,00. Vamos falar de carro bacana? Está aí na sua telinha este Tigo 2.0 completão para você. Ano 2011, R$3.000,00 na entrada e a primeira parcelinha de R$399,00, gente. Anote de cara, então, este Centro 2.0 completão. Ano 2009, apenas R$3.000,00 de entrada e a primeira parcela de R$399,00. Quero que você, então, dê uma olhadinha para fechar muito bem neste Línea Completíssimo Ano 2010. R$3.000,00 de entrada e a primeira parcela de R$399,00. Aqui, a entrada do seu veículo você divide em até seis vezes no cartão de crédito sem juros nenhum. Vale a pena lembrar que a Auto 7 Veículos está na Rua 7 de Setembro 354. Os endereços eletrônicos estão todos aí na sua telinha, mas vale a pena lembrar que no Facebook tem muita coisa bacana. Facebook.com.br Auto 7 Veículos. E o melhor de tudo, atendimento eletrônico via WhatsApp para você. 15-991-7546-84. Esperando por você aqui na Auto 7 Veículos para fazer um ótimo negócio. Então, não perde tempo não e vem hoje para cá. 5, 4, 3, 2, 1. 1,99 de entrada. Está no ar em Smart Veículos com a campanha de 1,99 de entrada. Celta Life 2007, duas portas, entrada 1,99. É isso mesmo, 1,99. Mais parcelas de 649 mensais. 1 no Econome 2013, duas portas, entrada 1,99. 1,99. Mais parcelas de 699 mensais. Chegando dessa forma, combinação perfeita para você. Cabral Multimarcas é que nem gigante do Brasil sem chapéu. Se você não fizer negócio, não dá certo. Olha que combinação 3 para você. Aqui na loja 1, S10, ano 2013. LTZ Flex, completa de 72,900 por 69,900. E essa Ranger XLT, ano 2010, completassem. Top de linha de 45,900 por 43,900. Captiva 2.4 Sport, completa ano 2011. De 49,900 por 47,900. Gostou? Então, vou nessa mesma potência na loja 2. Chegando a Avenida Ipanema, loja de número 2. Eu não brinco, aqui é 595 na Avenida. Amarok 2.0 Highline, 4x4 diesel, turbo, top de linha. Só 33,000 km, viu, amigo? 110,000 à vista, não. 103,000, preço bom. Olha o Onix LT 1.4 em 2014, completo. De 39,900 por 36,900. Gostou? Tem mais para você lá na loja de número 3. Bom, é só chegar e entramos na loja de número 3. Comendador Wetter, 1.337, porque tem Honda Fit LXL, ano 2010. De 33,900 por 31,900. E Corolla Cheia, ano 2009. Olha só, a digital, mais controle de som no volante é Flex. É economia. De 41,900 por 38,900. Gostou disso? Então, vem para cá. É o Grupo Cabral. Agora, lá no Jardim Simos. Gostei, muito mais para você. Está vendo? Sem gastar, só lá do sapato. Agora, Mérico Figueiredo. É a loja de número 4. Vamos entrando, vamos entrando. Tem para vocês, Silvio, no Mille Economy. 2013, vidro, mais trava, mais alarme, barato demais. De 19,500 por 18,500. Olha essa Ranger, ano 2013, XLT, cabine dupla, completaça, banco em couro. Olha o cheiro, top de linha, de 73,900 por 69,900. Finalizando, é que será Picasso, ano 2009, completa. De 23,500 por 22,900. Gostou? www.cabralmultimarcas.com.br 988383838383838 É o zapizado Cabral. Credibilidade? A sua preferência. Grupo Cabral, uma verdadeira potência. E aí, gostou de uma de nossas ofertas? Vá agora mesmo até uma das lojas do Grupo Cabral Multimarcas. Loja 1, José Tótra 287, no Central Parque. Loja 2, Avenida Ipanema 595. Loja 3, Comendador Wetter 1337. E Loja 4, Américo Figueiredo 408. WhatsApp Cabral Multimarcas, 98838383838 Cabral Multimarcas, Sorocaba e Região 9838383838 Rississeminovos.com.br Este é o seu endereço eletrônico, é hora de fazer bons negócios. É hora de comprar com procedência, com qualidade. E aproveitar bom atendimento. É hora de ofertas, é hora de estouro de ofertas. E você não pode ficar fora dessa. Tem muita coisa bacana acontecendo aqui na Risse esta semana. E é claro, preparamos para você, nosso telespectador especial, as melhores ofertas da semana. Por isso, anote a primeira de hoje. Eu falo de Polo Sedan 1.6 de Motorenia no 2013. 35 mil reais. É claro que não. Este preço é lá na concorrência, porque aqui na Risse você leva este carrão por 30.990. Tenho para você também Classic LS 1.0 VHC 4 Potos ano 2012. Entrada pequenininha de 2 mil reais. Você ainda divide no cartão de crédito e 41 parcelinhas de 599 reais. Está afim de comprar um Gol bacana? Está aqui na loja para você no 2014. 28 mil? É claro que não. Aqui na Risse o preço sempre é muito mais baixo. Apenas 25 mil 690 reais. Onix hatch para você. LS 1.0 de motor. Ano 2013. Entrada você parcela aqui no cartão de crédito. E é pequenininha, te garanto. Vai fazer bom negócio. Sabe por quê? A parcelinha é menor ainda. Apenas 760 reais. Fiori no furgão para fechar muito bem. Motor 1.3 Eleflex ano 2013. 26 mil 560. Não. Esta semana aqui na Risse, excelente negócio nessa Fiori no furgão. 24 mil 499 reais. Dá um pulinho agora mesmo na Avenida Fosso Veguero. Você da região. O convite é especial. Dá um pulinho aqui na loja. Vai fazer um bom negócio. Comprou um carro, ganha um café ali na padaria real, que é bem em frente à loja. E também pode pedir as imagens pelo WhatsApp 159-813-50493. Risse Seminovos, espera você e sua família. Vem para cá, hoje, fazer um bom negócio. Conheça mais das nossas ofertas através das nossas redes sociais. O site pensealto.com.br, facebook.com.br, twitter.com.br, youtube.com.br, 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 mundo pensealto, para conhecer o nosso test drive. E também verificar os nossos parceiros no canal do varejo, youtube.com.br, instagram.com.br, Você não pode deixar de comprar o seu carro novo. Aqui na Supreme Veículos temos condições especiais para você, que é aposentado, pensionista, produtor rural e autônomo. O seu crédito é aprovado na hora e a entrada é parcelada sem juros no cartão. Entre agora no nosso site, supremeveículos.com.br. Lá você encontra todo o nosso estoque com fotos e detalhes de cada veículo, assim como nossos contatos e chat online. Você pode fazer uma simulação e até aprovar a sua ficha online. Nunca foi tão fácil comprar um carro novo. Acesse agora, supremeveículos.com.br. Confira então as ofertas que nós, a Supreme Veículos, preparamos para você. Supremeveículos.com.br, esse é o seu endereço eletrônico, chat online. Vai fazer bons negócios na loja essa semana, mas olha que privilégio. O proprietário está aqui comigo. Obrigado, Reitão. O vídeo não é o mesmo sem você. E o pessoal me cobra, viu? E vamos lá, estamos aqui hoje para vender. Chega de brincadeira, o negócio é sério. Nós vamos vender tudo hoje. E quando ele está aqui no vídeo, gente, vocês saem na vantagem. O telespectador compra carro barato, Cláudio. Vamos falar de preço, vamos falar de preço. Bora agora. Vamos lá, vamos lá. Uno Mili Economia, ano 2012, este carro bacana. Você compra com uma entrada de três parcelinhas de R$ 500,00 a entrada. E as parcelas de quanto, Cláudio? R$ 5,99,00 é muito barato. E as três de R$ 500,00 eu faço para você no boleto bancário. Gente, essa na Suprema e Veio, olha, nem peixinchei, hein? Espinha, ano 2014, LTZ, sete lugares, automática completíssima. Entrada, 20% de entrada. Aqui assim, só surpreender que tem esse carro no estoque. Vamos lá. De R$ 51,900,00. Vou vender ela hoje por R$ 49,900. E ainda? Se quiser financiar, planinho com 20% de entrada, imbatível das parcelas. E as parcelas são fixas e decrescentes. É isso mesmo, gente. Agora, Palio Fireflex, ano 2011, com direção hidráulica e etrio elétrico. Entrada, você divide em até seis vezes no cartão de... Já é pequenininha a entrada, viu, gente? E ainda divide no cartão em seis vezes sem juros nenhum. Só na Suprema e Veio, você tem isso, hein? Excelente custo-benefício. Dá para R$ 589,00 por mês. Não. R$ 5,69, vai. Faz R$ 5,69,00. R$ 5,69,00 para você ter o espectador do Penseado para vender agora. Então, liga, entra no chat online, faz a reserva do seu carrão. Quero falar, então, de Paraty Completa. É ali, ano 2001. Você pode fazer um bom negócio aqui na Suprema e Veio, hoje ainda. De que forma? Vai aparecer lá a entrada de R$ 2,900,00 em seis vezes sem juros. Vai pagar R$ 48,00 de R$ 4,99,00. É muito barato, hein? É R$ 4,99,00. Só na Suprema e Veio. Vamos fechar em Voyage, ano 2013. Tem direção, tem rios, tem travas, tem alarme. Carro de motor econômico 1.0. Entrada, você divide em seis vezes o cartão de caras e as parcelinhas de cora. Muito barato, R$ 65,9,00, é um Fox G2, único dono, com baixo de quilometragem. Só aqui na Suprema tem esse carro. R$ 65,9,00 vai pagar hoje. Esse cara entende carro, hein? Então, você vem fazer bons negócios. Nós estamos aqui na Zona Norte, Sorocaba, na Avenida Ipanema. Que número? R$ 16,59. O telefone, o WhatsApp, 99689-6366. Repete, repete. O telefone, o WhatsApp, 99689-6366. E o telefone fixo, o 15? 3035-100. Vai fazer bons negócios, o premiveículos.com.br. A única empresa que te oferece chat online. Lá você já reserva o seu carro. Também fica o convite para vir aqui tomar um cafezinho com a equipe Suprema e Veículos e fazer bons negócios. Certo, amigo? Estamos aguardando vocês. Valeu, hein? Um abraço. Você só dá o show. Obrigada, valeu. Baratena, barateira, atacada em varejo. Toda a região comprando aqui no barateiro. Comandante, comandante, vem para cá. Comandante chegando. Comandante, capu do Gol 91. Somente R$ 313. A grade R$ 12,00. Barato demais. O para-choque. R$ 45,00. É muito barato. Olha aqui o capu do Gol G3. Do Gol G3. Olha só, a grade. A grade R$ 10,00. Barato. É barato. E o para-choque? R$ 52,00. É muito barato demais. Olha só, meu filho. Gol G3. O capu do Gol G3. Quanto? R$ 333. E o para-choque R$ 80,00. E a grade R$ 12,00. R$ 12,00. É muito barato demais. É muito barato. Olha que loja linda. Vai para lá um pouco, meu filho. Meu filho, vamos falar o endereço? Vamos. Rua Jair Pérez? R$ 305. E o telefone é 011-4587-7022 do site Barateiro Acessório.com.br. E você também para o Barateiro. A loja que amou você. Toda a região. Vem para o Barateiro você também. Vem. E de encontro com a realização do sonho do carro novo. Prêmio Multimarcas para você. Promovendo excelentes condições para que você, nosso querido cliente telespectador, faça sempre um bom negócio. Por isso, já falo para você de duas ofertas da Prêmio. E ainda hoje, vem fazer bons negócios. E agora é hora de falar de Foxtran. 1.6, ele é completo. Ano 2012, ele é o único dono com apenas R$ 32.000,00. Rodado, apenas R$ 31.900,00. Carro bacana, este Palio Fireflex, 1.0 de motor por economia. Entrada de apenas R$ 4.000,00. Você ainda divide no cartão. E 48 parcelinhas, sabe de quanto, gente? R$ 559,00 este carro ano de 2009. Estamos no coração da cidade, Rua 770, 301, para você da região. Está facinho, facinho chegar agora. Atendimento aqui é personalizado com a Selma. 15997-380402 é o WhatsApp. Prêmio Multimarcas espera você. Então não perde tempo, não. Vem pra cá. Março Arrasador aqui, na Auto 7 Class. E você que está assistindo, não fique de fora. Compre o seu carro novo com as melhores facilidades. Aprovação de crédito na hora. E simplesmente com seus documentos pessoais. Aqui não precisa comprovação de renda. Somente CPF, RG e comprovante de endereço. E comprar o seu carro novo com pequena entrada. Olha só, é o Citroën C3 1.4 2011. Carro com ar-condicionado, conjunto elétrico, rodas de liga leve. Carro completo, carro completo. Uma pequena entrada, uma pequena entrada. E parcelas fixas de R$ 699,00. É aqui, é na Auto 7 Class. Então vamos lá. Papel e caneta na mão. Anote agora o telefone. É 15, 3, 4, 12, 22, 22. E olha só que carro, hein? Que oportunidade para você. É o Hyundai ix35 2012. Ar-condicionado, conjunto elétrico, câmbio automático, bancos de couro, rodas de liga leve. Carro top, carro completíssimo. E a Auto 7 Class tem o melhor preço de todo o interior paulista. E tem a melhor avaliação do seu carro na troca. A melhor avaliação da sua moto na troca. E a campanha, e a campanha do mês de março arrasador é comprar o seu carro novo com zero de entrada. Zero de entrada. É o Fiat Palio Economy 2012, motor 1.0. Comprar esse carro com zero de entrada. E parcelas fixas de R$ 613,00. É na Auto 7 Class. Então vamos lá. Anote o WhatsApp agora. Anote o WhatsApp. É 15, 9, 7, 4, 0, 3, 9, 8, 0, 4. Pode mandar a sua mensagem agora. Quer comprar um utilitário? Opa, vamos lá. Itamar, é a Strada Working 2013, motor 1.4 Flex. Compraram essa picape revisada, baixa quilometragem, com uma entrada e parcelas fixas de R$ 715,00. E eu afirmo, sem comprovação de renda. CPF, RG, comprovante de endereço. Itamar, eu garanto, seu financiamento é aprovado na hora. Então vamos lá, vamos lá. Olha só, olha só. Entrou no estoque hoje da loja. É o novo Logan 2014, motor 1.6, ar-condicionado, conjunto elétrico, direção hidráulica, desembaçador traseiro, ar-condicionado, aquecimento, carro completo, carro completo. Gostou desse Logan? Ligue agora, ligue agora e monte a sua proposta e compre esse carro. E vamos lá, campanha, hein? A campanha, Março Arrasador, zero de entrada, zero de entrada. Uno Vivace 2014, motor 1.0. Compraram esse carro com zero de entrada. E parcelas fixas de R$ 698,00. É aqui, é na Auto 7 Class. Itamar, tem alguma dúvida aqui agora? Estou pensando, acabei de entrar na empresa. Aqui você consegue o seu financiamento. Aqui eu aprovo o financiamento para você. E vamos lá, vamos lá. Mais carro, mais carro, olha só. É a Estrada Adventure 2012, cabine dupla, motor 1.8, ar-condicionado, direção hidráulica, conjunto elétrico, rodas de liga leve. Completo, completo, preço dessa semana, R$ 41.900,00. Mas você que está acompanhando, está assistindo e ligar agora, R$ 2.000,00 de desconto para você nessa picape. Então vamos lá, é só ligar, é só ligar. Opa, Itamar, quero comprar meu carro com zero de entrada. Outra oportunidade, olha aqui. É o Gol Geração 4, 2014, motor 1.0. Olha só, zero de entrada. Olha que facilidade, hein? Zero de entrada e parcelas fixas de R$ 710,00. Então é muito fácil, é muito fácil você comprar o seu carro novo aqui na Auto 7 Class. Vamos lá, mais carro? É a campanha, é isso aí. Campanha zero de entrada, março arrasador aqui na Auto 7 Class. Olha só, outra oportunidade para você. É o Celta LS 1.0 2012. Zero de entrada, zero de entrada e parcelas fixas de R$ 599,00. É isso aí, R$ 599,00. Itamar, não tenho comprovação de renda, não tem problema. Ligue agora, eu garanto para você. É CPF, RG, comprovante de endereço. Seu financiamento aqui é aprovado. Vamos lá, mais um carro também. Março arrasador, a campanha. Zero de entrada, zero de entrada. Olha só, é o Cherry Face 2012, motor 1.3, ar-condicionado, direção hidráulica, desembaçador, limpador traseiro, rodas de liga leve, rodas de liga leve. E compraram esse carro com zero de entrada. E parcelas fixas de R$ 595,00. É na Auto 7 Class, é fácil demais. Então é só ligar, 1534 12 22 22, a sua mensagem no WhatsApp 15 97403 9804. E muito mais, muito mais ofertas no site da loja. É isso aí, acesse autosetclass.com.br. Você vai conferir o maior e o melhor estoque de seminovos de todo o interior paulista. São mais de 500 carros. E pode montar a sua proposta. Preencha os dados no campo. Ficha de cadastro. E o melhor, venha para Auto 7 Class. É na rua 7 de setembro, 328, no centro de Sorocaba. Auto 7 Class, a sua garantia de um bom negócio. R$ 3.000,00 abaixo da tabela FIP. Use automóveis aqui no Pense Alto. Tem carro bacana, tem carro barato, tem carro de procedência. E é claro, tem gente muito simpática para te atender. Portanto, você da região pode dar um pulinho em Sorocaba, na Comendador Wetter. E comprar este belíssimo Palio Weekend 1.8. Ele é Flex 2006. Completam este carro apenas esta semana. R$ 20.900,00, está a fim de fazer na condição. Entrada pequenininha, 48 parcelinhas de R$ 6,99,00. Eu tenho o Celta Spirit 1.0, ele é Flex, ano 2010. Kit Visibilidade e ar quente para você. Pode colocar na sua garagem com zero de entrada. E parcelinhas de R$ 6,99,00. Se liga neste Palio Fire 1.0, ano 2005, quatro portas. Entrada de apenas R$ 2.000,00. Você negocia no cartão de crédito e as parcelinhas de R$ 4,99,00. Vou fechar para você em CNIC 1.6. Ela é High Flex 2005 e completa. Entrada e parcelinhas de R$ 5,99. Comendador Wetter para você da cidade de Sorocaba. Aqui o WhatsApp é Facinho, Facinho 15974041942. Use, espera você e a sua família. Vem para cá. Conheça mais das nossas ofertas através das nossas redes sociais. O site pensealto.com.br, facebook.com.br pensealto, twitter.com.br pensealto, youtube.com.br mundo pensealto Para conhecer o nosso test drive e também verificar os nossos parceiros no canal do varejo youtube.com.br pensealto, instagram pensealto e também o nosso whatsapp 15996229471. Você quer comprar um carro e está pensando se dá? Será que dá para comprar sem entrada? Na Exclusive, é claro que dá. Dá para pagar pouquinho por mês? Na Exclusive, é claro que dá. Rupi! Dá para entrar o meu usar do negócio? Na Exclusive, é claro que dá. Será que dá para pagar a primeira parcela só em junho? Exclusive, é claro que dá. Será que dá para ganhar uma TV na compra de um carro? Na Exclusive, também dá. É a promoção Exclusive Automóveis. É claro que dá. Vejam só as ofertas. É isso mesmo. VW Close Fox 1.6 Flex completo. 2.008 Entrada. Mais parciales 699 mensais. Yippee! Paleo Catractive 1.0 Flex. Entrada. Mais parciales 772 mensais. Verdade do Saveiro. 1.6 M Flex CS. Entrada. Mais parciales 699 mensais. GM Neriva 1.4 Max. E Corb Flex. Completíssima. Sem entrada. Sem entrada. Consulte com os nossos vendedores. E Yippee! GM Celta 1.0 L.T. 4 Portas Flex. 2.0 14. Completíssimo. É sem entrada. Mais parciales 799 mensais. Dá para comprar? Na Exclusive, Automóveis. É claro que dá. É aqui no Eden. É claro que dá. 5. 4. 3. 2. 1. 1,99 de entrada. Está no ar Smart Veículos com a campanha de 1,99 de entrada. Celta Life 2007. Duas portas. Entrada 1,99. É isso mesmo. 1,99. Mais parcelas de 649 mensais. Uno Economy 2013. Duas portas. Entrada 1,99. 1,99. Mais parcelas de 699 mensais. Casa Autoshop está com você aqui no programa Pense Auto. Já estamos em Itapitininga. Só esperando você, nosso amigo, nosso telespectador e nosso cliente. Vai comprar carro bacana? Hoje você vai. Te garanto. Sabe por quê? Tem um bom carro e tem um excelente preço. A Rita negocia pessoalmente para você fazer bons negócios. Por isso, a nota de hoje tem o Celta 1.0 em 2011. A entrada cabe no seu orçamento e você também pode dividir em até 6 vezes o cartão de crédito sem juros nenhum. Agora, a parcelinha sabe de quanto, gente? 4,99. Eu tenho também com essa Max 1.4 em 2011. Este carro super bacana. Você põe na sua garagem com uma pequena entrada e parcelinhas de 660 reais. Siena EL. Tem aqui na loja 1.0 em 2010 completão para você. Entrada e parcelinhas de 646 reais. Casa Auto Shopping aqui, Tapetininga. Nas 5 de novembro de 2046 e 27. Um WhatsApp para você fazer contato agora e pedir as imagens do veículo que você quer comprar. É o 15997086089. Não fique fora dessa. É o caso esperando por você. Então vem hoje para cá. Olá, amigo. Você que está curtindo o programa, presta atenção que vai realizar o seu sonho da Realiza VX. Quer comprar o seu seminovo? A partir de agora você vai comprar. Final de mês e eu vou realizar o seu desejo, amigão. Primeira parcela, 4,99 nos carros anunciados. Vou repetir. Primeira parcela, 4,99 nos carros anunciados. É isso, Fê? É isso aí, gênio. E eu vou melhorar ainda mais. O quê? Parcela de 4,99 e a primeira parcela só para junho, gênio. Oh, coisa boa. Vamos conferir as ofertas. Olha que ofertaço para você, amigão Cruz. LT Sedan.8 2012. É mecânica completa esse carro. Para você, cliente que gosta de conforto, qualidade, motorzão, esse é o carro. A tabela FIP custa quanto, hein, Fê? 49,900, gênio. 49,900. Quanto nós vamos fazer? Rasga, rasga a tabela FIP. 4 mil abaixo. 44,900, gênio. Vem para cá. E essa oferta agora é impedida. Pegou o G5.6. Mostra para mim. 2013 completo. Corveg ABS. Veículos todos os índices de segurança para a sua família, amigão. O detalhe é o seguinte aqui, ó. Pequena entrada. Parcelinha de quanto, amigão? Parcelinha de 4,99, gênio. E a primeira parcela é para quanto? Só para junho. É isso aí. É um bom negócio. Com certeza, completo. É flexa, motoro, 1,6. Vem para cá. Olha que carro bacana. É Clio Autentic dos 2007. Flexo, 1,0. Com vídeos e travas elétricos. Melhor custo, benefício da categoria. Aqui é o seguinte, amigão. Está vendo o carro? A entradinha é de quanto, Fê? 4,99, gênio. Mais quanto por mês, amigão? 4,99 de parcela. E a primeira parcela para quando? Só para junho, gênio. É 4,99 de entrada. A parcela é de 4,99. E a primeira parcela é para junho. Corre para cá. Olha o carro do seu sonho para o trabalho aqui. Esta é a montanha que você procura. É uma Comcast 2010.4 Flex. Esta é para você que procura utilitário com conforto e economia, amigão. Aqui vai fazer o seguinte, ó. Pequena entrada. Parcelinha de quanto? 4,99, gênio. A parcela é de quanto? 4,99. E a primeira parcela é para quando? Só para junho. Quer fazer o bom negócio? Corre para cá. Essa motora está esperando aqui. Olha o carro com porta-malas, amigão. É um Prisma.4LT 2012 Flex. Veículo sem entrada nenhuma. Totalmente financiado. Sem burocracia. CQRG comprovante de endereço. 30, 34, 31, 34. Sem entrada. Parcelinha de quanto, Fê? 4,99, gênio. E a primeira parcela? Só para junho. É isso aí, amigão. Essa aqui é a Realiza Mênix para vocês. A direita VU260. Telefone 30, 34, 31, 34. Ou no WhatsApp, Fê? 9, 7, 4, 0, 3, 0, 6, 5, 6. E quer saber muito mais? Ainda tem o nosso também, o nosso site, não é isso? Isso aí. www.realizaveículos.com.br. Quer realizar o seu sonho? Corre para cá. Parcelinha. 4,99. E a primeira parcela de 4,99. Só para junho. Está esperando o quê, né, Fê? Vem para cá. É hora de deixar o seu carro impecável. Vamos cuidar do motor e do visual do teu veículo? Compre Autopeças aqui no programa Pense Auto, com muita oferta interessante essa semana. E você é que sai ganhando. Portanto, no primeiro Shopping de Autopeças do interior paulista, você confere de cara pastilha de freio Speedbrake para Corsa, Celta, Agile e Sistema Tevis, apenas R$ 18,90. Filtro de óleo, puro leitor, para Corsa, Celta e Meriva, apenas R$ 8,90. Calotas, vários modelos aqui na loja, apenas R$ 17,90 o jogo. Aditivo radiador Greenhead, apenas R$ 7,90. O litro está barato demais. Agora, este jogo de tapetes Mônaco, apenas R$ 18,90 o jogo. Avenida Paraguai, no Barcelona, estamos no número 579. Orçamento para você fazer agora no telefone 153519-3353. Também estamos em todas as redes sociais. Facebook, barra Pense Auto, tem lá. Muita oferta da Compre Autopeças, não fique fora dessa não. Compre Autopeças, você pensou? A Compre tem. Olá, seja bem-vindo ao Ômega Veículos, aqui vira. Programa dessa semana, eu estou aqui na General Caineiro 1351, porque você sabe, né? Nós temos Ômega Veículos aqui na General Caineiro. Temos Ômega Veículos na Juscelino Kubitschek, pertinho da Marginal, ao lado da Academia Viva. Sensacional a loja lá. E na Zona Norte, facinho, na Comendador Oetre. Para quem der seu centro, uma mega loja maravilhosa. Temos mais de 200 carros no estoque. Acesse o site ao ômegaveículos.net. E essa semana, promoção sensacional. Pagamos tabela na troca do seu usado. Então, você que está preocupado com a desvalorização do seu usado na troca, não pense nisso. Corra para Ômega Veículos, porque aqui vira. Pagamos tabela no seu carro na troca. É isso aí, IPVA 2016. Não preciso nem falar, está tudo pago aqui. Não perca tempo. Corra para cá. O melhor negócio está aqui. Acesse o site. Lá tem o regulamento e lá tem o nosso estoque. Agora eu separei aqui alguns carros para eu poder falar. Vamos lá. Segue aí, segue aí. E eu começo com esse Palio Celebration, ano 2013, com ar-condicionado, baixíssima quilometragem, sem entrada e a parcelinha de apenas R$ 699. Eu disse sem entrada e parcelinha de apenas R$ 699 e não para por aí, não. Vou falar do Corsa Max 2011 com direção hidráulica, vidro elétrico. Ele é 1.4 flex. São três vezes de R$ 990 e 48 parcelinhas de apenas R$ 689. E agora eu vou falar da linda Export XLT 2011, completíssima, único dono, apenas 61 mil quilômetros rodados de R$ 38.900 por apenas R$ 34.900, essa Eco maravilhosa. Corra para cá. Corra para cá e confira também esse Gol Geração 4, é um modelo trem de 2013 com ar-condicionado, pneus novíssimos, sem entrada e a parcelinha de apenas R$ 739, um carrão desse na sua garagem sem entrada e R$ 48 de R$ 739. Corra para cá. Confira também esse Fiesta Class 2012, completão, 1.6 flex. São três vezes de R$ 990 e a parcelinha de apenas R$ 749, pessoal. Está barato e agora presta atenção nesse carro que aparece no seu vídeo. É um Jetta Comfortline 2011 automático com bancos em couro, pneus novíssimos de R$ 51.900 por apenas R$ 48.900, só aqui na Omega Veículos e não para por aí, não. Vou falar de Sandero Authentic 2013 com rodas Aro 20, DVD no painel, câmera de ré, sem entrada e mais R$ 48 parcelinhas de R$ 799, sem entrada, mais R$ 48, R$ 799, um carro maravilhoso desse. Para finalizar, Agile LTZ 2010 completão com rodas de liga leve, som original, 1.4 flex, sem entrada e mais R$ 48 parcelas de R$ 849, é só aqui na Omega Veículos, porque a que vira é 32331051. E esses foram os carros que eu separei para vocês, mas vocês sabem, tem muito mais. Omega Veículos tem mais de 200 opções, acessa lá o site, é o omegaveículos.net. Tem também o WhatsApp, é o número que aparece no seu vídeo, 99109-1310. Não perca tempo, corra para cá, pagamos tabela na troca e PVA 2016 grátis. Só o Omega Veículos tem, porque o Omega Veículos aqui vira. Um abraço e até o próximo programa. Tchau! Poxa, é uma pena, mas o Pense Alto de hoje já chegou ao seu final. Para você que curtiu o nosso programa, quer rever os nossos parceiros, acesse agora mesmo penseauto.com.br, certamente lá no nosso portal você vai fazer um ótimo negócio. Muita coisa bacana e já inovando o nosso portal e também o nosso programa está rolando por aí. Você não pode ficar sem conhecer a nossa programação, então fique ligadinho. Eu, Rita Merijo, juntamente com a minha equipe, que é um sucesso, agradecemos você e a sua família. Muito obrigada pela preferência, pela audiência e aguardamos você no nosso próximo programa. Até lá! Antes de vir, penseauto.com.br. As melhores... Agora é com você. Apenas 17 mil e nove... Opa! Não, muito barato. 17 mil e novecentos não é o Fox, né gente? É o Pálio. O programa dessa semana especial, porque... Ai, eu não sei. Primeira parcela, 4,99. Você fala, vou melhorar a Gênio. Nós, esperando o Burbu. É a Highline, hein? 4.4 diesel. 4.4 vai tomar no... E a maior... Maior? Não, maior. Maior com melhor. Malhor. Vai falar de um carro bacana, carro de patrão, patrão, patrão. Ih, pra... Ano 2008, onde você vai, Cris? Não é esse? Pagamos tabela na troca com o seu usado aqui, então... Pensou... Ai... Vai, olha aqui. Isso. Ai, ele me estourou. Clio Autentic 2.7. 2.7, 200, 2007. É 2007. 2007, vai lá, Cris. Mundo Automotivo. Vai, Cris. Anda, Cris. 1.337, repete. Não, tem loja... Pra que você... Ai, errei, cara. Não, tem loja...